J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter Isto porque essa confiança nos dá segurança, alegria, força para enfrentar qualquer desafio que esteja em nossa frente A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias nem nas experiências ou emoções momentâneas Mas deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus Cristo Mas uma noite se vai, que ela apague os erros do passado e renove energias para as conquistas do futuro Chegou a hora de tranquilizar o seu coração, acalmar a sua mente e deixar que a paz noturna tome conta de sua alma E só com a escuridão da noite que conseguimos contemplar a beleza das estrelas Declare que amanhã será um excelente dia e sabe por quê? Porque Deus já está lá Linda noite para você Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia Salmos 84, versículo 12